Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou cantar um ponto de malandro que um inscrito meu me mandou Que é o Jarbas Milito e eu gostei muito do ponto e eu vim trazer pra vocês Se vocês tiverem pontos também legais, vocês podem me chamar no direct no Instagram E mandar o ponto pra mim, né? Inscrito e cantado, que se eu achar legal o ponto, eu venho aqui trazer pro canal Quantas vezes caminhei, sem saber o que fazer, da minha vida Tinha no meu coração, uma dor de uma paixão, mal resolvida Quando estive sozinho, encontrei no meu caminho, um amigo de fé Que curou minha dor, devolveu minha flor, meu compadre seu Zé Que curou minha dor, devolveu minha flor, meu compadre seu Zé Oi, muitos pensam que malandro, laia laia, nunca se apaixonou Oi, muitos pensam que malandro, laia laia, nunca se apaixonou Malandro se apaixona E também chora por amor Malandro se apaixona E também chora por amor